E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre a análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você vai aprender a definir melhor a sua gestão de risco, a sua mentalidade, a entender as possibilidades do gráfico, as possibilidades de compra, possibilidades de venda. Já deu para perceber aqui, só nesse pequeno movimento gráfico, que os gráficos estão bem voláteis, muita volatilidade, mercado chacoalhando bastante, uma movimentação bem forte nessas regiões. O gráfico vindo buscar a máxima ali na região, vou entrar com mais duas taxas, por quê? Eu fiz a entrada aqui no corpo, eu fiz a entrada no corpo, no fechamento do corpo, ele está indo buscar pavio. Então eu entrei com mais duas taxas, tá? Para garantir esse movimento aqui. Como ele está mostrando muito pavio nas regiões, você não vê um movimento de corpo chegando na região e rompendo tudo. Pode analisar e você vê que ele está chegando na região e está deixando muito pavio. Por isso que eu fiz essa entrada com mais duas taxas em cima. Se não tivesse acontecendo isso, eu não faria entrada. Tá lá, ó. Eu simplesmente fui buscar mais valor em cima. Dá uma olhada quando a gente analisa o gráfico das regiões. Hoje é um dia, pessoal, só por esse movimento gráfico que eu estou vendo, que se a pessoa não tiver consciência do que está acontecendo no gráfico, ela vai sofrer muito. Por quê? Ela não sabe como analisar o gráfico. Então vai ser um dia que, sabe aquele dia que o filho chora e a mãe não vê? Muita volatilidade, muitas regiões sem definição. A primeira entrada minha foi com base no fechamento do corpo. Perfeito? É o que eu vejo que o gráfico está fazendo. Ele vai lá e busca, ó, região de pavio. Tá? Só que eu vejo que o gráfico está fazendo o quê? O gráfico está justamente trabalhando, deixando pavio. Óbvio. Óbvio que ele está deixando pavio. Ele não tem força de sair rompendo regiões. Ele não tem força de sair rompendo regiões. Pode ver que todo o fechamento dele, ó, ele acaba fechando com corpo e deixa pavio. Fecha com corpo e deixa pavio. Não sei se você consegue ver, ó, pavio para todo o fechamento. Então, não é porque o Cadu vai fazer um trade agora que ele não vai querer mais fechar ali no corpo. Ele está fechando no corpo. Então, é uma questão de percepção. Quando o preço, ele faz esse movimento de fazer o movimento de buscar a máxima da região, pela forma como ele está fechando, eu já entendo que ele vai voltar aqui para o canal e vai fechar dentro do canal. E quando ele faz esse movimento, por isso eu já entro com duas taxas e já garanto ali o meu trade. Porque eu estou vendo que o gráfico está bem volátil, está bem movimentado. Hoje é um dia de muita técnica. Quando as pessoas não souberem fazer a definição da região, ou não saber o ponto exato de entrada na região, ou não saber analisar o suporte e resistência para operar a região correta. As pessoas, é o dia que eu costumo dizer que o filho chora e a mãe não vê. Ó, tanto é que agora ele foi lá e rompeu a região. Tranquilo, isso é normal. Ele vai fazer esses movimentos a todo momento. Ainda mais que ele está com essa volatilidade toda. Mas aqui já garantimos nossa entradinha, nossa venda na região, bela venda. O volume anterior me ajudou a ter esse entendimento que ele poderia segurar aqui. Está lá, primeira taxa aqui, 3 a 0 já, praticamente batendo uma meta, né? Você que quer estudar, que quer se aprofundar, eu deixo aqui inteiramente grátis, talvez você seja a primeira vez que esteja aqui no canal, um e-book onde você pode se aprofundar nos estudos e estudar sobre padrões de vela. Eu deixo aqui, ó, são 36 páginas com os 16 padrões de velas que eu considero os melhores para fazer as entradas no gráfico. Para fazer o download é simples, basta você vir aqui no meu canal, ó, nos links oficiais ou abaixo de cada videoaula. Você vai ter aqui o meu Instagram, você vai ter aqui o meu WhatsApp, você vai ter aqui o Telegram para você fazer o download e vai ter aqui o link de acesso ao treinamento. Quando você faz a aquisição do treinamento, você já recebe o e-mail, você já faz a sua senha e começa a estudar. Simples e automático dessa forma. Aqui no canal do Telegram, você vem em mensagem fixada, clica sobre ela e faz o download do e-book, tá bom? Caso assim você queira. E você pode acompanhar os alunos aí, como a Cristiane, ó, batendo meta 6 a 2. Aqui o Renato, ó, falando desde dezembro, janeiro, aluno novo, ó, gratidão, batendo suas metas, ó. Depois você lê certinho o testemunho do Renato. Aqui o Ricardo batendo meta, fazendo saques. Aqui a Poliana, ó, de R$60,00 para R$383,00, meus parabéns, Poliana. Aqui o John, ontem à noite, ó, operando o ATC, buscando aqui, ó, R$700,00 em uma hora, tá vendo? Em menos de uma hora, né, John? O John tá indo muito bem, ó, batendo meta. Fazendo seus trades, tranquilo. Aqui é o Alessandro, batendo meta novamente. Alessandro também, ontem eu perguntei pra ele sobre a consistência. O Alessandro falou que nos três primeiros meses foi difícil pra ele esquecer o que ele sabia de errado e colocar o que é o certo. Só que agora, né, Alessandro, depois desses três primeiros meses, ó, encaixou meta todo dia, consistência aí. A aula que eu subo aqui pro canal do YouTube, ó, Murilo batendo meta. Aqui o Marcos batendo meta, ó. Que entrada linda, né, Marcos? Ó, em menos de sete minutos, o Marcos fazendo a entrada. Cleonilda, olha que coisa linda, Cleonilda, que sequência, parabéns, Cleonilda. Pedro aqui, ó, batendo meta, sete a dois. O Éder aqui, ó, o Éder teve um dia que saiu de gerenciamento, custou caro, né, mas ele sentiu, aprendeu e agora tá seguindo o plano novamente. O Éder aqui, ó, o Éder falando que em poucos minutos ele bateu uma meta, coisa que ele demoraria o dia inteiro pra trabalhar na CLT e ainda não ganhava esse valor, né, Éder? É, esse é o poder da análise gráfica. Aqui é o Fernando, ó, 4x1 batendo meta. Coisa linda, né? Pessoal, entra aí depois no canal do Telegram, acompanha os alunos, veja os testemunhos, tá? Tem muita coisa ali. Caso você tenha alguma dúvida sobre treinamento também, você pode mandar mensagem pra mim, o meu IG aqui do Instagram é Cadu Rinaldi, link de acesso ao treinamento. Lembrando que ainda está com 60% de desconto, então corra, aproveite, preço de dinheiro com manteiga, preço de dinheiro não, preço de pão com manteiga, como eu costumo dizer, pra que você, né, aprenda, pra que você tenha consciência e saiba mais analisar o gráfico. Deixa eu ver uma oportunidade aqui, parece que tá surgindo uma oportunidade. Deixa eu ver aqui, a oportunidade aqui, ó. Parece que deu uma travada aqui o Euro GBP, né? O Euro GBP, eu queria fazer uma venda nessa região, mas parece que ele deu uma travadinha a possibilidade de venda pra que ele chegasse até essa região aqui. É, tá indo, tá indo. Eu fiquei meio assim de fazer uma entrada aqui nessa região, porque parece que o preço travou, mas ele tá buscando, tá vindo na região, tá chegando com muito pavio, ó. É, dias como hoje, pessoal, que tem muito pavio, essa movimentação, que às vezes tem algumas pessoas que não entendem, né? Nossa, por que que o gráfico tá com muito pavio hoje? Por que que o gráfico, ele não tá fazendo certas definições nas regiões? Isso é por causa da volatilidade, né? Então, a volatilidade, ela tem isso, ela faz isso, ela provoca isso no gráfico pra que haja essa volatilidade toda. Agora, o gráfico já chegou aqui nessa região, ó. É uma região, tecnicamente, de fundo, acima desse fundo. É, tecnicamente, uma região de 50%, mas devido à volatilidade, ela não está tão clara, né? Ela não está tão clara. É uma região de 50%, o gráfico tá sambando nessa região aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você, ó. Ó, é uma região aqui de 50%, se a gente for analisar isso aqui, ó. Se a gente for analisar isso aqui, é lá uma região de 50%. Como as regiões de 50% são regiões de equilíbrio, eu tenho que tomar cuidado no entendimento qual seria a técnica ou a lógica no pensamento de fazer esse gráfico buscar uma região como essa. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu posso pensar em fazer uma compra nessa região? Posso. Porque, por mais que aqui ele veio buscar a questão de 50%, ó. Vamos buscar no pavio pra ficar mais claro pra você. Você viu que começou já a mudar o gráfico, ó. Porque você vê um canal aqui, e aí você vê exatamente esse 50%, ó, sendo praticamente o meio desse canal. Então, você já começa a ter uma ideia do que o canal pode estar fazendo de movimento ali. Ó, ele não continuou o preço, ele está fazendo um ABC. O que seria esse ABC? Seria a busca de força pra ele continuar subindo e fazendo movimento de alta. Por isso que essas regiões são muito interessantes. Ó, tá vendo que tem pavio aqui, pavio ali? Então, ele está segurando o preço, e ele está fazendo essa movimentação de segurar o preço, tentando forçar o preço. Se ele vier e me der um loss ali naquela região, eu vou seguir com ele, tranquilo, tá, ó. Já vou entrar seguindo com ele, tomei o loss, ó. Ele não fez a movimentação que eu achava, que era justamente dele já seguir movimento de alta. Ele travou aqui, ó, nessa região de 50% com esse quento aqui. Ele travou naquela região de 50%. A minha esperança, qual que é agora? A minha esperança é que ele continue o movimento buscando acima dessa região de 50% do que eu mostrei pra você. Essa região de 50% aqui, ó, é uma região que ele ainda mostra força de continuidade. Então, a minha expectativa é que ele chegue pelo menos ao fundo, ao fundo desse topo aqui. Porque o gráfico, ele pode corrigir tanto acima ou abaixo na região. Só que ele tem que ter força, ele tem que explodir, como ele acabou de fazer agora, né. Eu estou falando, eu estou olhando. A volatilidade está demais, pessoal, hoje. Hoje é dia de você entrar no gráfico, fazer o que eu tenho que fazer e tchau. E tchau. Tá lá, ó, tá lá. Entrada linda, linda, linda. Vou explicar o que eu fiz aqui pra vocês, ó. Vou explicar tudo aqui pra vocês. Eu acho que esse gráfico é até melhor, é até mais legal e mais técnico pra mostrar pra você qual foi a minha perspectiva de movimentação aqui. Por que que a gente precisa entender as regiões pra fazer as nossas entradas? Por que que hoje vai ser um dia que quem não tem conhecimento técnico, ele vai perder dinheiro, vai chorar e ele vai achar, se achar uma pessoa, sabe, aquela pessoa que não tem conhecimento? E é por isso mesmo, pessoal. Por que que a pessoa não vai ter resultados? Por que que ela não tem conhecimento? Então, quando você vê o gráfico aqui, ó, primeira coisa, eu identifiquei o gráfico. Eu cheguei no gráfico, eu preciso fazer os contextos das regiões. Então, eu já entendi que aqui existe um canal, eu já vi a máxima do canal, a mínima do canal. E também entendi o que? 50% do canal. Simples, né? Simples. Entendi que existe aqui um canal e subdivisões do canal. Simples, né? Simples. Simples, quando o gráfico chega aqui nessa região, ó, e deixa este padrão de vela em 50%, com um volume como esse, o que que eu entendo? Ah, ele vai querer continuar movimento pra buscar região máxima aqui de 100%, perfeito. Só que quando eu faço esse movimento, o que que acontece aqui, ó, tem muita volatilidade nessa região. Qual é a volatilidade? É mais uma divisão de canal, ó. Subdivisão da subdivisão dos canais. Olha que coisa linda. O gráfico, as ondas caminham por canais. Ontem, a Poliana, até que eu mostrei os resultados aqui, né, Poliana? Lembra que você tava com aquela dúvida de saber alguns movimentos? Eu falei, marque os canais que você vai entender. Quando eu fiz a entrada de continuidade e ele barrou na subdivisão desse canal e ele retornou, aí não teve como eu tutibiar. Já fiz a minha entrada seguindo a movimentação. Por quê? Porque ele está trabalhando acima desses canais. Você pode ver que essa região aqui de demanda, ó, o preço não veio buscar a região de demanda. O preço está longe dessa região de demanda. Ele está trabalhando na região de oferta. Só que pra ele reverter preço de oferta, ele primeiro precisa vir buscar a liquidez da região. Então, enquanto ele não for buscar liquidez da região, esse gráfico vai ficar trabalhando. Porém, contudo, todavia, pessoal, dá uma olhada nos gráficos como estão agora nesse exato momento. Sete e pouco da manhã. Olha a quantidade de pavio que existe nesse gráfico. Então, a pessoa, se ela não tivesse conhecimento, ó, de fazer as subdivisões dos canais, quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó, melhor. Eu vou pegar aqui, ó. Olha as subdivisões dos canais. Eu tenho vários micro canais trabalhando aqui na região. Então, ao passo que eu vou entendendo como marcar esses canais, como entender esses canais, e como o preço está trabalhando esses canais, eu vou definindo minha região. Então, eu sei que existe uma região aqui que eu posso pensar em compra. Eu sei que eu tenho uma região aqui que eu posso pensar em compra, porque é uma região de suporte. Eu tenho uma região aqui que eu posso pensar em compra, porque tem uma região de suporte. Eu tenho uma região aqui que eu posso pensar em venda, que foi onde eu tomei o meu loss ali, porque o preço não teve força de continuidade, a volatilidade joga o preço para baixo, e aqui também eu tenho a região de venda naquela região. Agora, olha que interessante, uma, duas, três regiões de suporte, uma, duas regiões de resistência. Você percebe que o preço está sendo alavancado a valorizar, a quiçá romper essa região aqui, para que ele rompe essa região? A ideia é essa. Ah, Cadu, mas ele pode chegar lá naquela região e também ele pode chegar naquela região, corrigir e retornar e romper aqui a região de baixo. Sim, ele pode tanto fazer o movimento de continuidade aqui, como de rompimento aqui na parte de baixo. Porém, a estrutura que o gráfico me mostra, ele vai ter mais facilidade para romper região de resistência, do que região de suporte. Vamos ver o que aconteceu no gráfico, vamos lá? Ó, retornou para a região de suporte. Perfeito, perfeito, olha só, então o gráfico, mesmo com essa ideia de buscar regiões mais acima, ele já buscou a liquidez que ele queria. Olha onde o gráfico veio, olha que legal, né? Bem onde o Cadu falou, naquela região de liquidez aqui no passado. Ou seja, ele não precisa mais buscar liquidez acima, inclusive deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada aqui, realmente, ó, não tem mais liquidez tão próxima aqui, tem aqui em cima, né? Ele pode vir muito bem aqui, ó, buscar mais essa liquidez aqui, vir aqui para depois buscar liquidez lá em cima, ou, se ele achar melhor, ele pode romper aqui e vir buscar liquidez aqui embaixo. Então, o gráfico vai fazendo esses movimentos, ó, nessas regiões de canais, ó. Olha que coisa linda. Regiões de canais, você pode subdividir aí, dividir o seu gráfico por canais para entender essas movimentações. Preço retornou, veio buscar canal mais abaixo, ó. Agora o canal de 50%, ó, ele está aqui, ó. Ele já veio buscar aquela outra subdivisão que eu fiz aqui abaixo. Olha que coisa linda. Por isso, a importância de você saber dividir o preço em canais e entender o que ele está fazendo. Nisso, você vai conseguir fazer as marcações das regiões de forma correta, porque tem muita gente que fala assim, poxa, Cadu, como que eu marco uma região de suporte, como é que eu marco uma região de resistência? Você vai fazendo as marcações e vai formando os canais. Quando você marcar e souber marcar as regiões de suporte e resistência de forma correta para operar o gráfico, você vai entender o ponto certo de fazer a sua entrada. Você vai entender o local correto ou a melhor região de fazer a sua entrada. Como aqui, ó. Aqui eu já entendi que eu tinha que fazer uma compra, mas infelizmente, por causa dessa subdivisão de canal e essa volatilidade toda, o preço chacoalha. Então, o candle, geralmente, ele está subindo, ele chega, ele faz assim, aí ele vai fazer uma continuidade ali naquela região para buscar, mas ele retorna, faz o famoso pullback aí, que vocês gostam do nome, e depois faz a continuidade do movimento. Então, isso é normal em dias de gráfico com volatilidade, pessoal. Você vai ver isso acontecendo a todo momento. A todo momento. Mas o importante que eu estou falando é sobre as questões das regiões. Ó. Como aqui em EuroGBP. O que eu fiz? Marquei a região, veio marcadinha e entendi essa região aqui de resistência. Não entendi? Ó. Marquei. Corrigiu. EuroGBP. Correto? Depois, o mesmo EuroGBP, ó. É o mesmo EuroGBP. Ele veio novamente nessa região aqui, como ele estava trabalhando num canal acima, eu pensei, ele vai fazer o movimento direto. E aqui foi a hora que eu tomei o loss. Ele voltou, retornou, e aí eu busquei o canal de cima, ó. Porque eu estou vendo que ele está trabalhando no canal de cima. Aí, aqui é o loss, né, que acontece o loss, ó, o movimento, e depois, eu pego ele novamente e subo. Você percebeu que eu precisei de um ativo, eu precisei de um ativo, eu precisei de três oportunidades. Uma, o preço não alcançou, e eu fui, ó, olha o volume aqui. A análise, o porquê da minha entrada, tem todo um fundamento. Ela só não continuou, porque tem essa região que pode segurar, claro, e a volatilidade acaba fazendo isso com o preço, né, essa busca de suporte e resistência muito rápido. Acabo tomando um loss aqui, tranquilo, entendendo o preço e continuando o movimento logo depois, entendendo a causa e a lógica. Percebe-se que em três oportunidades, fazendo praticamente aqui um 5 a 1, em pouco tempo, quantos minutos? 20 minutos aí, eu já analisei o gráfico, entendi o gráfico, eu nem fui procurar os outros ativos, ó, porque se o euro está com essa liquidez aqui, essa volatilidade dessa forma, com esse monte de pavio, eu já sei que os outros ativos vão estar assim, porque tanto o euro como o dólar são carros-chefes das moedas cambiais. Então, você tem que ter a percepção correta de como fazer as marcações, as regiões. Como marcar as regiões de suporte e resistência para aplicar um padrão de entrada correto. Então, se você sabe que aqui é uma região de resistência e você não está convicto dentro desse canal que o preço pode romper aquela região, aqui é uma região de correção. O Cadu não pensou assim, eu imaginei, vendo o gráfico, que ela iria continuar. Tranquilo. Mas, por causa da volatilidade dessa movimentação que a gente vê, ó, a todo instante, dá uma olhada como que está essa movimentação de tendência. Quando o preço faz essa movimentação frente à força do gráfico, eu já entendo que ele quer buscar o outro canal acima. Então, o preço vai trabalhando o quê? Trabalhando canais. Então, ele sai desse canal, vai para outro canal, retorna o canal, vai para outro canal, sai desse canal, rompe canal, volta o canal, vem para o canal abaixo, trabalha canal acima, trabalha canal abaixo, trabalha canal acima, rompe canal, retorna canal e o preço vai fazendo isso. É como se fosse água numa tubulação de água. Conforme você vai colocando os canos, ela vai se alternando entre os canos. Os canais, eles trabalham de forma lateral, diagonal, de várias formas. E aí, você vai enquadrando o preço. Por que eu estou falando do canal? Porque é aí sim que você vai marcando as regiões e entendendo as regiões. Conforme você vai marcando os canais, você vai entendendo onde tem uma região de suporte, onde tem uma região de resistência, como é que o preço está caminhando, como é que você pode entender o preço e tudo isso vai juntando dentro do seu contexto. Conseguiu entender? Aprenda como marcar as regiões de suporte e resistência em formas de canais para aplicar o seu padrão de entrada. E isso vai ajudar muito a você no seu trade. Tá bom, pessoal? É claro que isso aqui é uma aula superficial. No treinamento, a gente vê isso muito a fundo. Vê os princípios, vê as teorias, tem os exercícios, como é que você traça de várias formas para o entendimento encaixar dentro do contexto. Se você quiser aprender realmente como é que faz essas marcações, você está cansado em dia de volatilidade com o pavio assim, só toma loss, não consegue entender o que o gráfico faz, só toma loss e não sabe porquê, treinamento está aí, o acesso é vitalício, o Tira Dúvidas é direto comigo e eu vou te ajudar nessa caminhada aí a você corrigir os seus erros. entender o porquê tem dado as coisas erradas para que você conserte e entenda realmente como analisar o gráfico. Existe a forma lógica e racional de analisar o gráfico. Com lógica e razão, você pode aprender como operar um suporte de resistência, como operar uma tendência, como marcar os canais, como marcar a região de suporte, como marcar a região de resistência, como aplicar um padrão de vela, como aplicar um padrão de entrada nessas regiões, como aplicar um padrão de reversão, entendendo passo a passo como fazer análise. É isso que eu vou ensinar no treinamento. Desde a causa da movimentação até o efeito do preço para que você saiba executar a sua ordem com menos risco. Inclusive, pessoal, hoje a nossa hashtag é regiões, tá? Regiões. Ah, seria marcar regiões? Mas regiões eu acho que é mais curtinha, fica mais fácil para vocês digitarem. No final da aula aí, quando for deixar o seu comentário, digite aí hashtag regiões. Eu vou saber que você está até o final da aula, que as aulas estão te ajudando. Isso vai me incentivar a trazer mais conteúdo para você. Você que está aqui no canal do YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de ativar o sininho de notificações, você é muito bem-vindo aqui. O like, o seu comentário ajuda muito para que o canal cresça, para que as escamas dos olhos das outras pessoas caiam e eles aprendam que a análise gráfica não é simplesmente tocou na linha, entrou. É necessário você fazer uma análise técnica, você entender a causa do movimento do gráfico, do preço, para que exista uma lógica do preço para você fazer a sua entrada. Se você compra valorizado, é porque existe uma causa. Se você vende desvalorizado, é porque existe uma causa. Aprenda como marcar as regiões de esporte e resistência em forma de canais para aplicar o seu padrão de entrada. Isso vai te ajudar muito a entender como é que o gráfico funciona, a definir melhor os contextos e diminuir os riscos na sua entrada. principalmente em dia que o gráfico está assim, chacoalhando, cheio de volatilidade. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Te vejo amanhã numa próxima aula, no próximo trade. Quer vir para o treinamento? Corre! Estou te esperando aqui. Beijo no coração. Fui! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto